Quando a gente começa um canal, ou qualquer projeto, não sei se a gente começa a pensar, putz, isso vai ser pra... Eu quando comecei o Energia no YouTube, eu falei, putz, eu vou começar um canal que vai ser pra sempre. Um dos motivos de que comecei o canal foi por tu acaso, lembra que eu te falei que o Lucas ficava me vendo você? Eu lembro direitinho onde eu vi ele vendo você, você vendo o Inferomonas. Aí eu falei, porra, eu tenho que fazer um canal pra ele me ver também. Aí eu fiz o canal, consegui ter acesso pra caramba, ele nunca viu um vídeo meu. Nunca vi, ele continua vendo você, mas eu não, porra sacana. Mas enfim. Mas aí o que acontece? Sabe o que tá faltando? O quê? Pra ele te assistir? Ó, impossível. Impossível, cara. Aliás, eu que tenho glaucoma, acho que é bom isso aí pra mim, né? É, glaucoma é isso daí. É bom pra todos, né, Disney? Não, eu tô brincando. Tô brincando, Enarque. Tô brincando, não processa, não. É zoeira. Drogas ruim, não fume. Aí eu vi, de repente, eu vi alguns influenciadores falando de um tal de burnout. Já ouviram falar nisso? Nossa, eu já ouvi falar, eu senti na pele, porra. Então, aí, quando eu vi pela primeira vez, não sei se eu vi o David Jones falando, de novo, eu falando dele nos podcasts, sempre falando, o cara deve ser, porra, me larga, cara, porra. Você conseguiu trocar ideia com ele, afinal? Consegui, consegui. Era gente boa pra caraca. Mas enfim. Aí eu... Aí eu não sei se foi ele que ouvi, não sei quem ouvi, cara. Aí eu falei, ah, porque tá acontecendo burnout comigo e tal, eu não sei, acho que não foi ele, não. Aí eu, na hora, falei assim, ah, peraí, isso não acontece comigo, não. Isso é caô. Isso deve ser caô, cara, porra. A gente acaba pré-julgando sem conhecer. Mas eu fui perceber que existe isso sim, cara. Isso existe, burnout é uma parada que existe. Só explicando pra galera o que é burnout, tá? Debate, vocês me corrijam aí, porque eu tô falando por mim, tá? Burnout é você se sentir na obrigação de trabalhar. E não poder parar. Você realmente tá preso no teu trabalho. Não pode parar. O teu trabalho depende de você. E como que eu senti isso, tá? Eu adoro trabalhar. Eu adoro, porra, gerar o conteúdo. Eu adoro ver o feedback da galera. Adoro gerar treta com vocês, mas gerar treta de Dragon Ball, Naruto e Goku. E aí... Aí eu percebi, cara, que... Eu tava começando a sentar, né? Lá no meu estúdio, com tudo pronto, câmera ligada. Porra, tudo armado pra eu gravar. Os roteiros na minha frente, já pra poder... Já tudo decorado na minha cabeça, pra poder falar e tal. Mas aí você começa... Por justamente estar pronto, você sabe que é só apertar um botão? Ah, deixa eu ficar aqui. Vamos lá. Vou ficar no Twitter aqui, deixa eu ver. Ative o Instagram agora. Aí quanto hora? Passou uma hora e meia. Duas horas você sentado. Você começa a perceber que tá com dor na bunda, cara. De estar sentado. Porra. Isso era uma coisa que começou a me fazer mal. Porque eu não tava querendo ir. Porque, tipo... Por que você não vai... Porque tá tudo tão fácil pra você fazer. Talvez seja por isso. Porque eu não quero. Não quero. Porque eu não quero. Aí eu ficava lá em cima, que é o meu estúdio lá embaixo. Ah, Andressa, eu tenho que ir lá gravar. Não quero ir. Aí, tipo, vou ficar sozinho lá embaixo. Alguém quer descer comigo? Pra ficar comigo? É verdade, Andressa. Tem. E eu tô lá tadinho um pouco. E eu fico lá embaixo. Eu vou começar aí. Obrigado, Andressa. Obrigado. Você vai me ajudar bastante. E aí... Aí eu percebi, cara, que eu tava realmente querendo adiar. Não, aí eu comecei a falar comigo aqui. Pô, cara, em vez de três, vamos fazer dois vídeos por dia, então? Aí esse vídeo... Hoje vamos fazer um vídeo? Aí eu percebi, cara, tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu preciso começar a ver o que eu vou fazer com o canal. Porque se isso acontecer, eu vou ter que tirar o pé do acelerador, vou ter que ter uma produção de vídeo menor. E eu vou falar pra vocês que apesar de ser três vídeos por dia, é fácil gravar meus vídeos. É muito fácil. Nossa, três vídeos por dia. Mas, cara, o de vocês é muito mais complicado. Mas a gente gravou, acabou, foi embora, já era. Não tem edição, não tem que se preocupar com mais nada. Mas eu não faço nada disso, cara. Eu não faço nada disso. Eu ligo minha câmera, gravo. Eu gasto... Eu gasto 40 minutos por dia, gravando. Aí tu planeja muito. Eu? Eu não. Pô, tô tentando te ajudar, cara. Mas não, eu não planejo, cara. Eu tenho equipe de roteiristas que falam, Peter, o que você acha desse tema aqui? Beleza, esse tema tá legal. Peter, então eu vou falar sobre isso aqui. Aí vem o roteiro pra mim, onde tem frases de palavra por palavra, que eu leio, e tem pontos de improviso. O que você achou do filme? Dá sua nota aqui pro filme. O que você achou do personagem? Diz o que você achou. Comenta o que você achou da última saga. Eu vou falando. É, cara. Aí o roteiro fica super fluido, bacana. Então eu sei o que eu tô falando ali. E eu gasto o quê? 12 minutos, 10 minutos num vídeo. Às vezes eu gasto 30 minutos em 3 vídeos. Isso eu fiz é direto, é como eu fazia antigamente, né? Pô, um atrás do outro. Só o pauso pra trocar a camisa, né? Trocar a tela atrás e tal. Então pra mim é tranquilo, cara. Gravou, porra. Mas começou a ficar escroto, mesmo assim, né? Mesmo assim, cara. Mesmo gravando pouco, cara. Por quê? Esses 30, 40 minutos começaram a virar 2 horas lá embaixo. Porque eu vou adiando, adiando, adiando. Eu deixo de fazer outras coisas. E aí eu tenho que subir e gravar outras coisas. E eu não gravo só 3 vídeos. Eu gravo 3 vídeos lá embaixo. Gravo mais um vídeo pro meu outro canal. Eu gravo lives que eu faço pras minhas mentorias. Eu gravo os meus cursos em produto. Eu me considero muito over delivery, né? Então o que eu... Acaba entregando mais do que eu prometo. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto do feedback da galera. Então, eu faço muito isso. Aí eu comecei a perceber, porra. Se eu continuar assim, dessa maneira, o meu canal, que a galera curte tanto, que tá comigo há tanto tempo, me conhece há tanto tempo, que é o meu canal iNert. Pô, a galera vai perceber. Perder a credibilidade. Porque fala, pô, o cara tá cansado. E eu não quero, cara. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de, pô, estar com a galera, de cumprir essa meta. Mas, irmão, porra, o seu nerd, a gente vai cansando também. A gente cansa. Pô, e tu já ganhou uma grana. Tá ficando... Já tem filho, né? É, cara. Então, assim, eu... Se eu parasse hoje de trabalhar, eu conseguiria me manter pro resto da minha vida. Imagino. Conseguiria. Conseguiria tranquilo. Eu ganho super bem com o meu trabalho, né? Então, eu uso pra reinvestir e tal. E você tem empresa. Você tem as cifras e o caralho. Eu comecei... Muita gente acha que... Não, o cara ganha dinheiro pra caramba com o YouTube. Mas... Ganho. Ganho dinheiro pra caramba com o YouTube. Mas eu comecei antes do YouTube com outras coisas. Eu fazia outras... Eu tenho outros negócios. Eu tenho outras empresas, né? Então, enfim. E fui criando. Não parei. Mas eu amo o Enérgica, galera. Isso eu falo do fundo do meu coração. Tá lá. Vê os comentários. Pô, isso é bom demais. Por isso que eu não quero deixar o trabalho morrer. Eu não quero deixar... Porra, eu tô com esse trabalho há sete anos, cara. Né? Porra, eu tenho... Eu tenho um filho de 21. Então, assim... Foi o que eu conheci lá no Churras, não? Foi. Você conheceu os dois, né? Eu conheci os dois? Conheceu o Breno e o Lucas, já. Ah, tem um que é... Ele tem vergonha. Ele ficou lá em cima, né? Esse é o que gosta de você, o Lucas. Ah, pode crer. É, o outro não gosta, não. Mas, enfim... Certo ele, né? Certo ele. Não, esquece a sua mão. O Breno, quando você foi embora... Caraca, o monarca que tava aqui, porra, surreal. Você se amava pra caraca. E aí eu coloquei... Tô começando a colocar ele, né? Pra fazer uma passagem de bastão. Pra ver se funciona. Mas, Peter, vai funcionar com certeza? Não sei. Mas ele já tá fazendo coisa contigo? No Instagram, no Instagram. Só no Instagram. Não, faz um tempo não. Começou agora há pouco tempo. Pouco tempo é quanto tempo? Ah, um mês, cara. Mas ele tinha o canal dele, né? Que eu lembro. Ele tem o canal dele. Só que, cara, é surreal como ele não dá valor, cara. Conseguiu 320 inscritos e parou. Não, não quero. É, mas mesmo isso. Ah, pai rico. Eu acho que é. Não vou negar. Filho novo. Eu sou um péssimo pai nesse ponto, sabe? Eu sei que tem muita gente que chegaria pra mim agora. Pô, Peter, me dá essa oportunidade que faria muito mais do que meu próprio filho faz. Não vou negar. Não sou hipócrita pra falar que não. Mas ele... Porra, cara. Aí eu falo com ele e ele fica assim. É verdade, é verdade. Aí, porra. A gente tem que forçar, cara. Forçar. É o trabalho que a gente tem que fazer como pai. Forçar. Será que não é deixar ele se fuder pra caralho, não? Pode ser. Pode ser. Isso pode funcionar. Meu medo é ficar tarde demais. Ah, nunca é tarde demais. Como é ser filho do Peter, eu acho que... Sei lá, cara. Eu sei. Ele tá fazendo, ele tá se aventurando na cultura pop, né, cara? Ele só não lia história em quadrinho. Mas ele começou a ler, dei várias sagas pra ele ler, ele tá gostando pra caramba. Tem algumas que ele vem e chama a minha atenção. Não, pai, isso aqui não aconteceu dessa forma, não. Eu não vou lembrando de tudo, né, cara? Não dá. A gente não é um cérebro de porra pra decorar tudo. Claro. Mas ele já manja esses vários animes que eu não assisto, né, cara? Então... Não, é, é sempre... Ele é uma pegada mais jovem da parada. E o seguinte, cara, é o seguinte... O cara te amou de velho. Memória mais rosinha, sabe, cara? Consegue prender mais as coisas. Você não deixa ele fumar, que eu imagino? Não, tá louco. Então ali o cérebro tá 100%. Eu não vou negar, cara. Tipo, ah, eu não proíbo meu filho. Outro dia ele perguntou, pai, eu tô afim de fazer tatuagem. Cara, você que sabe, eu vou... Se você quiser fazer tatuagem, você faz. Mas minha dica pra você é não faça. É minha dica. Por quê? Sei lá, cara. Porque você pode bater arrependimento depois. Não vão me rechaçar nos comentários. O que que é isso? Eu sou tatuador. Uma tatuagem é vida. Não é isso, eu não sei. Ah, mas eu tô também... Eu penso assim, cara. Tanto que, ó, eu cometi um sacrilégio aqui no Flow. Ah, é? Sacrilégio. Qual foi? Eu tenho uma tatu no pescoço. Eu, o Jean e o Serginho. Temos uma tatu aqui. O que que é isso? É um microfonezinho do Flow, pô. Caramba. Mas isso aí parece uma raquete. Mas e aí? Aqui, cara. Ah, tá, tá. E o Monarca não fez. Eu não fiz? Porque eu não tenho tatuagem? E se eu tivesse que fazer, eu diria, cara. Jamais faz num lugar que aparece. Nunca no pescoço. Eu não faria no pescoço. Aqui, ó. Tem uma aqui. Exatamente foi por isso. Outra aqui. Tô fazendo mais duas. Foi por isso que eu recusei. Se você tivesse feito em outro lugar, talvez eu tinha ido. Mas você sabe por quê? Por quê? Porque você tá concordando que o mundo é preconceituoso. Não, eu tô concordando que eu não quero um negócio aquizão. Tudo bem, mas por quê? Não, o mundo é preconceituoso. É pra caralho. É, cara. O cara vai te... Tu vai numa entrevista de emprego, o cara tem uma tatuagem aqui, pô. Infelizmente, o cara não vai analisar as tuas competências, vai analisar a tua tatuagem, pô. Pô, mas quando é que tu vai numa entrevista de emprego? Eu? É. Não, eu não... Então pronto, pô. Eu não vou fazer tatuagem, cara. E nem vai na entrevista de emprego. Mas eu não sei... Mas o meu filho, cara. Eu não sei se um dia vai precisar, entendeu? Quanto o filho vai precisar de uma entrevista de emprego, cara? Não, eu não sei. Eu não sei o dia de amanhã. Só se tu falir pra caralho. Eu não sei o dia de amanhã, cara. Porra. Porra. Tem emprego aqui pra mim, cara? Posso ser? Pô, total tem emprego aqui pra tu, cara. Porra. Isso eu fico feliz pra caraca, sabia, cara? É, seja network a gente fez, se um dia eu precisar, eu sei que eu vou poder trabalhar pra vocês. Maneiro pra caraca. Você vai poder trabalhar, acho que em vários lugares, cara. Mas isso é bom, cara. Você vai poder trabalhar pra Disney hoje, se quiser. Será, cara? Ah, a Marvel te contrata. Será? Eu também acho. Não, a Marvel não te contrata não, na real. Por quê? Por quê? Porque ele não é politicamente correto. Ah, aí, ó. Não, eu não sou politicamente correto. Eu não sei mais. Você não é politicamente correto. Se você dá sua opinião, você não é politicamente correto. É, tem essa também, tem essa também. Depende do lado da opinião. Pode dar. É, é. 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 Mas aí é o cara politicamente correto. É, é. É isso? É verdade. É tipo, politicamente correto. Cara, que papo louco isso aqui, cara. É, não, não é. É, 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 talvez. Talvez, é, não é, não é. É. Mas tem isso, sim, tem isso, cara. Mas o outro dia eu tava pensando, cara. Achei engraçado que quando eu... Agora eu vou voltar a uma conversa que me lembrou agora. Uma coisa que me lembrou. Quando eu pedi demissão do meu trabalho, porque eu já tava ganhando mais fora. Beleza. Eu pedi demissão, mandei meu chefe e a merra. Literalmente. Por quê? Não porque, ah, só porque ganhou dinheiro, eu tava querendo se vingar do chefe. Não. Porque meu chefe queria... Porque, assim, eu tava trabalhando na GE, na GSE, uma lá de Petrópolis, pra quem é de Petrópolis, tá? E eu já tava prestes, eu tava sempre conversando com o Andrés. Pô, eu quero pedir demissão. E eu trabalhava do lado da minha casa. Como que era essas conversas? Tava muito puto ele? É, ele falou assim, olha, a gente já tá bem, né? Então, mas eu tô com medo, a gente ficava com medo. Que era segurança, né, cara? Que era segurança, a gente tá acostumado com a segurança. E aí, cara... Isso aí é verdade pra caralho. Pra caralho. São duas coisas. O risco e a segurança, né? Pensamento... Pai rico, pai pobre. Quem lê o livro Pai rico, pai pobre, exatamente isso. É o risco e a segurança. E, cara, é tipo, é impressionante. Porque, tipo, eu tava ganhando, sei lá, dez vezes mais do que o meu salário, que era uma grana boa na época. Mesmo assim, eu não sabia. Será que eu vou conseguir? Eu vou, não vou, vou pedir demissão. E aí, eu precisava de alguma gota d'água pra pedir demissão, né? E aí, um dia, meu chefe chegou e falou assim, porra, tu vai ser transferido, você vai trabalhar lá no Rio. E eu me transferi pra Shoptime, lá no Rio. Falei, agora eu não vou mais. Agora eu vou pedir demissão. Aí, eu virei pro meu chefe, no telefone, foi, ele falou... Não, a gente arrumou pra você uma vaga lá. Pô, eu ia ter que sair de Petrópolis pra descer, pegar um ônibus todo dia. Mas ele falou grossão com você? Não, falou super na boa. Calma, que eu não mandei ele a merda por causa disso, não. Ó, tipo, eu sou duas vezes mais educado que a pessoa que é educada comigo. Sempre. Mas eu consigo ser duas vezes mais mal educado que a pessoa que é mal educada comigo. Dá pra ser. É importante. É, importante, é. Pra mim, não tem... Ah, o cara deu um soco nessa força. Tem que dar na mesma força. O cara começou a guerra, vai, vai de boa. Se o cara derrubou o meu... Se me der um soco, eu vou sair rebocando logo. Pô, vai na voadora, meu irmão. Pô, tem essa não. Pô, vou dar soquinho. É, peraí, deixa eu botar na balança. Quando você deu de soco. Não, tem essa não. E aí, aí o cara... Ah, você vai ter que ir pra Shoptime, tal, não sei o quê. Falei, pô, cara... Então, olha, eu pensei bem. Eu vou sair da empresa. Eu prefiro sair. Aí, não, não, você não pode fazer. Você vai ter que ir, não sei o quê. Não, eu não posso, cara. Porque eu tenho que ficar aqui. Não dá, eu não quero mais. Então, eu não vou pagar tuas férias. Aí, o cara falou isso. Que eu tô te devendo. Aí, eu falei, pô, cara, então vai a merda. Aí, desliguei. Na mesma hora que eu fiz isso, os caras fizeram assim. Tavam trabalhando... Fizeram assim, sabe? Tava dentro da empresa, Laura. Empresa... Peter, o que você fez, cara? Você mandou o cara a merda mesmo? Você fez isso? Não, você não tava falando com ninguém. Falei, tá, cara. Cara, aí, olha só. Aí, depois de um tempo, o cara vai e me liga. Na mesma hora, eu tava nem indo embora ainda. Você falou vai a merda como? Não, eu falei... Como se vai a merda, você falou? Pode falar palavrão aqui? Claro. Porra. Pode, pode, né? Falei assim... Ah, cara, então vai a merda. Eu desliguei. Foi assim. Nesse tom, nesse tom. Foi nesse tom. Caralho, que palavrão foda esse aí que tu falou, hein? Caralho. Porra, você é um banalão. Ô, chama a polícia aí que o Peter tá sem controle. Sem controle. Mas eu fico com vergonha. Se meu pai ver isso aqui, eu fico com vergonha, sabia? De ver eu falando palavrão. É estranho pra caraca. Mas vamos lá. Aí, ah... Aí ele me ligou depois e falou o seguinte. Olha, ele me ligou, cara. Eu tava ali e não tinha ido embora ainda. A gente tá de cabeça quente. Vamos pensar direito e tal, não sei o quê. Pedindo pra eu ficar. Falei, porra, não dá, cara. Não tá. E aí eu fui embora. Esse dia eu fui embora, tá? Aí depois de um ano, porra, já tava com a minha empresa crescendo pra caraca. Ele me liga. Me chamando pro emprego. Me chamou pra trabalhar. Ah, tu chamando ele a merda, ele apaixonou, pô. Cara, gostou, gostou. Ai, o que foi isso, cara? Ai, nunca ninguém me chamou a merda desse jeito. Mas eu só lembrei disso por causa dessa coisa do network, né, cara? Que a gente... E aí ele te chamou pro emprego de modo de boa? Como que foi esse papo? Me chamou pra trabalhar. E era um bom emprego, não? Ou era uma merda? Não lembro o que que era. Não lembro. Então era uma merda, não. Você não lembra? Só que eu, gentilmente, eu ri e falei assim, pô, cara, obrigado. Agradeço a sua lembrança, mas agora... Eu tô ganhando mais do que você e toda a sua geração aí, seu filho da puta. Eu nunca fui assim. Nunca comparei números, cara. Porra, senão a galera vai achar que eu sou aquele cara que... Não, não sou, não. Mas assim, eu desejei super sorte pro cara. Tem um cara, tipo, tem maior... Eu não guardo rancor, cara. Não sei você. Eu não guardo. Você não tem cara de guardar rancor, não. É, não guardo rancor mesmo, não. Eu tenho muita preguiça pra ter rancor. Exato. Eu realmente não guardo rancor. As pessoas, acho que as pessoas que entraram em treta comigo, ficam até hoje me dando RT, né, me debochando. Tipo, eu não guardo rancor, cara. Continua aí. Eu não guardo rancor, mas eu guardo o score. Como assim? Eu não tô puto. Mas eu vou lembrar o que tu fez. Caralho. Mas você arrancou. Esse é o famoso guardar rancor. Mas você usa isso pro mal ou você volta a falar com a pessoa? Não, eu volto a falar. Mas eu nunca vou esquecer o que ela fez. Eu acho que eu sou assim também. Eu acho que eu sou assim. Mas eu trato com super respeito se a pessoa vier falar comigo depois, sabe? Não, não. Eu sou super diplomático. E tipo, eu não sei se é você, mas tipo, eu falo muita sinceridade. Eu realmente, cara, não desejo o mal da pessoa. Tipo, eu quero que essa pessoa se... Não, não pense. Não, é mais uma coisa pra me proteger. Eu quero que a pessoa perca tudo que ela... Não, tipo... Cara... É mais uma parada de tipo, opa, ali já rolou um espinho. Então eu vou tomar cuidado. É mais um negócio assim. É, é, é. Não é tipo, eu tenho ódio da pessoa, eu quero me vingar. E eu sei que pessoa você tá falando e você sabe que pessoa eu tô falando também, mas tudo bem. Mas eu, tipo... Cara, do fundo do meu coração, eu desejo ter mais sexo do que ela já tem, cara. Do que essas pessoas já tem, tá? É... A essência que tu falou do networking é maneiro mesmo. Porque outro dia eu tava no... Tava com... Eu tava dirigindo, o Monarca tava do meu lado. E aí eu falei assim, cara... Porra, será que se tudo der merda aí a gente consegue trabalhar, cara, em algum lugar? Ah, consegue. Porque consegue mesmo. A gente já conhece... Não é fácil. Já conhece tanta coisa, já conhece tanta gente. Consegue, cara. Se tudo der errado, dá pra gente arrumar um lugar pra trabalhar. A gente sempre vai pensar isso. É o nosso ar de insegurança falando junto com a gente. Mas é porque o mundo é foda, mano. É, é, é. O mundo dá volta. Ainda mais quando a gente vê casos aí de cara que tinha milhões e de repente não tinha mais nada. Exato. Meu próprio pai, cara. Eu já passei por isso. Você já passou, cara. Eu já tive um momento que eu tava porra no hype achando que eu tinha ganhado loteria. Você foi super resiliente, né, cara? O mundo real bateu ali na minha cabeça e falei... Mano, ó, você tá na merda, a projeção é pra você. Continuar na merda se não serve pra algo. Cara, pra ser honesto, eu vi vocês dois fazendo vídeo falando assim que eu fiquei... Tipo, fiquei meio mal junto com vocês. Nunca me esqueci o vídeo que você fez também falando que... Muito tempo atrás você falou assim... Ah, o que me segura aqui são vocês. Mesmo com poucos vídeos que eu tenho. Não me lembro o que você falou. Aham. Foi, porra, foi maneiro pra caraca. Falei, pô, cara, eu não te conheci. Foi a primeira vez que eu vi você. Interessante. Não, a gente veio de uma situação de merda. A gente era... Tava dois caras que tavam no rumo de... Mas não é bom, cara, você olhar pra trás e ver o que você conquistou. Não é uma sensação gostosa. É um pouco impressionante até. E ver quantas pessoas estão... É um pouco impressionante, cara. É um pouco impressionante. Eu nunca me acostumo com a minha própria trajetória. Eu nunca me acostumo, cara. Porque as coisas aconteceram muito rápido pra mim, sabe? E aí foram... Porra, esse ano que passou, então, foi muito bom pra mim pra caramba. Mas vocês trabalham muito. Pô, vocês sabem... Batalhou pra caramba. Vocês sabem que eu trabalho pra caraca. Vocês têm noção? Vocês são youtubers. Também vocês sabem que eu trabalho pra caraca. Não, o cara tá desde 1999, 98, né? A internet, mano. A internet não tem tanto tempo, assim. Cara, pô, foi exatamente isso. Entrei com... Conheci a internet com joguinhos de Atari, cara. Foi bom pra caramba começar a caramba. Falou o bagulho de emulação, né? Foi o primeiro site que eu fiz. Foi um site de emulação. E assim, eu volto... Dessa época aí, das paradas que tu fazia dessa época aí, alguma sobreviveu? Não. Eu perdi... Porque eu fui... É assim, eu não tinha equipe pra me ajudar, tal. Fui esquecendo de pagar os domínios. Fui perdendo os sites. Que eu fui me dedicando a outros sites, entendeu? Pode crer. Aí, eu fui perdendo os sites. Mas eu tive muitos sites que... Muitos... Muita da galera que tá me assistindo agora deve ter passado, cara. Fala aí uns. Sei lá. Besthomesites.com. Esse é um site que foi muito conhecido. Besthomesites. É um ranking. Tinha os melhores sites em Moloca. O que será que acontece quando tu entra lá hoje? Hoje virou aquele site de... Que tá lá pra vender, sabe? Aquele site que virou... Ah, compra esse domínio. Isso, compra esse domínio. Pô, a gente tem um... Um URL muito foda. Inclusive, eu recomendo todos assistirem. É... Podepa.com. Você tem esse URL, cara? É nosso. Inclusive, acesse aí. Podepa.com. Põe aí na tela. Podepa.com. Que vai redirecionar pra cá. Não, muito melhor. Põe aí na tela. Podepa.com aí. É mesmo? Vamos ver. Vamos lá. Olha lá. Que maneiro isso. E é verdade, né, cara? Dizendo umas línguas. Cara, eu tenho domínio pra caraca. Não tenho conta de quantos domínios eu tenho. Puta merda, sério, cara? O domínio pra caraca. Paga muito o domínio. Porra, desde 99 comprou um domínio não vendendo. Sabe? Mas aparece um espiroca pra comprar, vira e mexe? Aparece. 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 Mas não tanto. Mas eu tenho uns domínios bons pra caraca, cara. Tipo, que, pô... Você pensa que, caraca, é um domínio que... Um dia eu acho que ele vai valer. Tipo qual? Tipo qual? Teves.tv. Que pode ser Teves pra comprimido ou Teves de guitarra. Bom, TV. Tipo Wikilode.com. Tipo Guitarristas.com.br. Wikilode. Caraca, bom nome. Eu tenho muitos nomes lá. Guitarristas.com.br. Tu lembra daquele site Acende a Luz? Não. Tinha um site, puta, das antigas, na época, de internet, não é internet. O nome era Acende a Luz. Aí você entrava e tinha um bonequinho e tinha um interruptor. Aí um bonequinho fala, apaga a luz ou eu sou filho da puta. Que? Apaga a luz ou eu sou filho da puta. Aí você apagava a luz. Aí tu apagou a luz, é um filho da puta mesmo, né? É um filho da puta mesmo, né? Tinha muitos sites assim, né? Até hoje. Você tem o site Pudim, né? Caralho, eu queria muito ver esse site. Mas tem muitos sites que sobreviveu daquela época, da Web 1.0. Aquela Web... Você pegou o Web 1.0. Você também. Aquela época de fundinho de estrela. O mouse seguia com aquelas coisinhas. É. Tinha o Geocity, tinha o MySpace. Tinha, ó... Até hoje tem o site pudim.com.br. Já viu o site? Não, o que que tem? Um pudim. Ô, Jean, bota aí o pudim.com.br. Não sei se ainda tem. Bota aí pudim.com.br. Pior que a galera vai acessar em massa, né? Um que era... Caralho, olha lá. Total, um pudim. É um pudim. O cara paga o domínio e a hospedagem. Pudim, arroba pudim.com.br. Mandem lá uma foto de pudim. Cara, era a época que você conseguia ter muitos projetos. Vocês, por acaso, lembram de uma parte chamada One Million Dollar Page? Claro, essa eu lembro. O cara vendia pixel. Cara, exato. O cara vendeu um milhão de pixels. Ganhou um milhão de dólares. Você falou isso no papo passado, não foi? Não, eu não sei. Alguém falou isso no Flow já. Ah, não sei. Pode ter sido eu. Mas eu lembro dessa parada aí. Eu lembro que esse moleque teve a maior... Na época foi tipo... Esse moleque é um gênio da porra. É um gênio, ganhou um milhão de dólares. É um gênio porque não entendeu a tendência do bagulho. Cara, muitos caras que começaram naquela época da internet no início, tá? Hoje realmente são pessoas ricas, são empresários casca-grossa pra caramba, tá? Eu acho que, porra, os que não ficaram, não souberam administrar direito, tá? Porque tinha um faca e o queijo na mão. E essa hora que muita gente tá falando agora pra mim. Tá vendo, Peter? Na tua época tinha menos concorrência. Então hoje é mais difícil ganhar dinheiro. Não tem nada a ver, ok? Na minha época tinha menos concorrência pra criar um site. Hoje você tem muito mais recurso. Você não precisa de concorrência pra criar site porque... Não, você não precisa criar site pra ficar rico, pra ganhar dinheiro na internet. Você precisa ter audiência. Você precisa vender um produto. E hoje você tem ferramentas maravilhosas pra você conseguir vender. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver com uma coisa que você não tem... É uma coisa que não tem como comparar. Tipo o QI-Fi, né? É tipo isso. É uma plataforma, é, mas é... Mas, ó... Tô brincando, tô brincando. Não, mas é... Aqui foi uma plataforma. E eu acho que as pessoas ficam achando que sempre passou o trem. O trem sempre saiu. A verdade, meu irmão, que o trem sempre tá aí. Sempre vai andando. É. Ele sempre tá aí. Sempre. Qual o melhor dia pra entrar na internet? Ontem. 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 E o segundo melhor dia? Hoje. Sempre vai ser isso. Cara, a questão é... Não importa o tempo que você vai entrar. Importa o que tu vai fazer ali. E o fato de você ter pessoas fazendo várias coisas, você já tem a oportunidade de chegar, se afastar e falar, olha o que todo mundo tá fazendo. Deixa eu bolar algo diferente. E o tempo tá passando de qualquer jeito. Queira a pessoa ou não queira. E, pô, nós estamos em 2021. Se você não tá na internet, aí você tá muito errado mesmo. Bill Gates falou, né? Que quem não estiver na internet agora vai trabalhar pra alguém que vai estar na internet no futuro. Pois é, pois é. É verdade. Mas eu tava falando que, justamente isso, quem começou na internet, cara, tipo, os caras que criaram aquele site lá, KD, aquelas porcaria lá. Conheceu algum cara da tua época lá? Alguma história assim fora? Eu conheci, conheci. Mas tu... Não, eu não conheci as pessoas. As pessoas eu não conheci. Porque eu comecei com um site de música, né? Sites cifras. Isso no Brasil. Então, eu só conheci, na época, o concorrente que a gente tinha, né? Que era o Cifra Club. Eu não conheci também, pessoalmente. Só ouvia falar deles, né? Então, a... E, com certeza, hoje eles souberam aproveitar... Pô, isso é uma potência, né? O estúdio só é uma potência. Mas, naquela época, cara, muita gente vendeu o projeto. A gente tava naquela época da bolha da internet. Vocês lembram disso? O .com, né? É, exatamente. Porque muita gente deu muito valor, cara. Pô, chegava, dava um valor absurdo pra uma coisa que não sabia se ia valorizar ou não. Que os caras achavam... Nossa, senhor! Exatamente! Exatamente. Caramba, o site, eu quero estar lá. Começava, porra, dar dinheiro, dar dinheiro. Aí você vê que os caras não estavam tendo lucro. Pô, tinha gente que tinha site lá de experimentar roupa. Experimentar roupa pela internet não dá, né, Igor? Porra. O que vai fazer? Fica complicado. É que eu vou botar um monitor. Mas era uma... Pô, caramba! Eu precisar estar nessa porra. E eu quero botar meu dinheiro aí. Vai ser futuro. Aí os caras botaram, tipo, 60 milhões. Só que os caras, realmente, nesse site... Não me falo agora o nome do site, mas... Como é que é o nome? Na internet. Então, pô, despencou tudo, cara. Tudo. Aí muitas empresas perderam valor. O Amazon perdeu valor. E a Roo perdeu valor. Pá caraca, foi lá no chão, cara. Tipo, realmente no chão. Oportunidade de compra forte ali. Porra, tinha uma oportunidade de compra. Exatamente, absurda. Só que o que aconteceu? Algumas desistiram. Outras, tipo, botaram o pé no freio. Tiraram o acelerador. Pô, resiliente, cara. O Jeff Bezos falou, não vou desistir, não. Agora que eu vou investir mais ainda, pô. Virou uma potência, né? O maior, o cara mais rico do mundo. É. O cara mais rico do mundo, exatamente. E eu gostava muito de usar o KD justamente pra procurar sitezinho igual o teu lá, de emulador, cara. E você se lembra, o problema do KD é que não era um mecanismo inteligente, era por ordem alfabética. Então, o KD, por ser ordem alfabética, as pessoas iam, se cadastravam lá. Então, os sites eram A, 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 Cifras. Aí vinha o próximo. A, 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 Cifras de violão. A, 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 Porra. O cara não aguentava mais aquilo, cara. Porra, não aguentava. Aí o cara descobriu que antes do lado tinha o Tralha. Tralha, Tralha, Tralha. É o hashtag, né? Hashtag, hashtag. Putz, aí vinha ponto. Aí começava o carácter especial. Aí não dava pra achar, cara. Virou zona. Mas vendeu. Vendeu pra uma grana boa na época, cara. Vendeu pra quem, tu sabe? Não sei. Não lembro mais. Cadê o KD? Cadê o KD, né? Não sei. Acho que o KD já era. Não, não existe mais, cara. Quando começou a surgir. Porque o KD, as pessoas tinham que cadastrar o site. Aí começaram os motores de busca. Primeiro veio o Alta Vista. Lembra do Alta Vista? Então, o Alta Vista era um motor praticamente inteligente, né? Estilo Google. Mas não era tão estilo Google, né? Ele tinha um crawler, um robô que analisava diferente do YouTube. O YouTube era bem mais inteligente. Vinha com aquela coisa de resposta rápida, com cartão de memória lá. Eu falei o quê? YouTube. Ah, não. É o Google. Desculpa, desculpa. Mesma coisa hoje em dia. É, mesma coisa. Mesma coisa. É. E aí veio que... É o mesmo motor de busca, exatamente. É. Eu lembro quando eu descobri o Google. Quando eu descobri o Google, os meus trabalhos de escola não eram mais os mesmos. Eu descobri o Google exatamente... Eu sei quanto. Foi em 2000. Eu também. Foi quando eu fui trabalhar lá... Mentira, mentira. O meu foi em 2001. Foi depois de mim. Eu fui trabalhar na General Electric. Aí os caras estavam lá pesquisando alguma coisa. Aí eu falei assim... Vem cá, cara. Querendo tirar onda, né? Vocês por acaso usam o KD? Peraí, deixa eu mostrar pra vocês um aqui. Só que eu queria mostrar o Alta Vista. Aí eu... Esse aqui, ó. Desculpa aí. Muito melhor que o KD. O cara, pô, você usa Alta Vista? Tem esse aqui, ó. Google. Caraca, meu irmão. Porra, esse é bom, hein? Opa, cara. Eu percebi aqui... Você lembra o que tinha no Google de diferente... Cara, eles vieram com o conceito. Você sabe o que o Google registrou? Não. Porque assim, você não tem direito de registrar uma ideia. Não sei se vocês sabem disso. Por exemplo, vocês não podem registrar um podcast. Não pode. Qualquer um pode ter um podcast. Mas, por exemplo, vocês podem registrar um layout. Ó, esse layout aqui da televisão aqui com a mesa aqui com esse microbeis é nosso. Vocês podem. Vocês vieram primeiro e registraem lá? Pode. Então, o Google não pode registrar um mecanismo de busca, um site de busca, mas eles registraram o formato, o logo e a caixa de busca embaixo e o botão embaixo. Isso, ninguém pode fazer igual a ele. Entendi. Isso eles registraram. Então, eles vieram com esse diferencial. Caralho. Agora, agora, foi a virada de jogo pra eles quando eles começaram a aprender com monetizar. Por quê? Eles surgiram na internet da mesma forma que o YouTube. Isso é muita visão, cara. Isso, eu entendo que é muito visionário, sabe, os caras do Google. Porque eles criaram sem pensar em dinheiro. Eles criaram algo revolucionário. Eu sempre digo, quando você tem uma ideia, vai na tua ideia, cara. Busca a tua ideia, depois você pensa no dinheiro. Não deixe a ideia morrer. Busca essa ideia até o final. Porque se ela é uma boa ideia, ela tem tudo pra gerar dinheiro, gerar renda. Tá? Então, muita gente fala, mas hoje em dia é mais difícil ter ideia. Não é, cara. Ideia é ideia. Uma hora você vai surgir com alguma. Então, os caras tiveram a ideia de ter um buscador rápido. Um buscador que dê resultados rápidos, que busquem, né? Que façam um crawler, uma vasculha no teu site completamente. Aí tá lá, pô. Revolucionando o mecanismo de busca. Mas e aí? E pra ganhar dinheiro com isso? Aí eles começaram a pensar, cara. Contrataram um cara que veio de outra empresa. Esse cara teve a ideia de vender com o Google Ads. Vender leilão de anúncios lá em cima. Quem chega primeiro na busca. Quem chega primeiro na busca. Isso foi, pô, tipo, uma jogada de México. Foi o que influenciou, inclusive, o Mark Zuckerberg. Aliás, todas as redes sociais influenciam o Mark Zuckerberg, né, cara? Sim. O cara copia tudo, meu irmão. E ele tenta comprar primeiro. Os caras não querem vender, ele vai lá e copia. Meu irmão, trolha, trolha. O cara tenta, exatamente, tenta CTRL-C. Pelo menos ele tenta comprar primeiro, né? Seria muito mais difícil se ele só falar, ah, é, foda-se, vou copiar. Aí depois ele vai no CTRL-C. O que prova que ele não é um lagarto. Por quê? Não, é. Porque um lagarto, ele só ia trolhar e foda-se. Entendi. É verdade. Mas é muita, assim, cara, é, você tá certo. Eu acho que o cara tem que mais oferecer mesmo a, oferecer o dinheiro na parada lá, os caras vendem se eles quiserem. Fizeram isso com o TikTok, né? Fizeram com o Snapchat. Fizeram com o Snapchat. E o Snapchat no Brasil não se usa, né, cara? Não. Não. Os Estados Unidos usam ainda. Lá usa bastante? Usa, usa. Mas dizem que o TikTok é mais... O WhatsApp não usa, sabia? Não usa. Não usa o WhatsApp lá, SMS. TikTok usa. SMS? Pra caraca, é de graça. É só aqui que as telefoninhas tudo falidas, que eles têm que ficar cobrando do consumidor mixaria. Não sei do que ele tava falando, hein, rapaz? Não sei, porra, coisa feia, rapaz. Mas lá quando você vira, fala assim... Eu nem sei se cobra SMS aqui, porque eu nunca mais usei. Mas aí você... Mas aí você... Mas aí você se vira pra um gringo e pergunta, porra, qual o seu WhatsApp? O WhatsApp, eu can't say it, I don't use Amazon, porcaria. Eles não usam isso lá. É realmente SMS. Mas lá usa muito Snapchat ainda. E isso, assim, bem ou mal, cara, não importa que o Max Zuckerberg tá copiando essas redes sociais. Ele não consegue ainda, ele não tá conseguindo fazer igual, ok? E tudo bem que o Heels é um sucesso. O TikTok perdeu um pouquinho de visibilidade, mas ainda é soberano. Sim, 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 sim. Mas é que o Instagram tá agregando a porra toda, né? Na verdade, o grupo Facebook tá agregando todas as ideias. E o YouTube tá vindo forte com shorts agora. Tá vindo forte com shorts também. Nossa, o shorts funciona bem no YouTube. Tu tem explorado os shorts? Então, comecei agora a explorar. Ainda rola muita indecisão. Acho que falta ainda a galera do próprio YouTube, a equipe do YouTube vir a público, explicar um pouquinho mais sobre shorts. Eu sei que a gente tem muita coisa lá, mas faltam algumas informações do tipo, ah, será que prejudica o meu feed? É. Por exemplo, eu tenho três vídeos, porra, vou lançar um shot, vai como quarto vídeo? Não queria. Ah, mas aí tu quer que o YouTube te explique alguma coisa. Quando é que o YouTube te explicou alguma coisa? Você quer mesmo? Queria. Você não tá meio calejado pra isso? Pra ter essas expectativas? Não, agora eu tô ficando, porque eu tô fazendo teste de A.B. A gente começa a postar, porra, a galera, porra, que bom, o PT postando, a gente vai fazendo. Mas, assim, a gente percebe que tipo de conteúdo vai bem, né? O conteúdo que eu faço no TikTok, se eu reposto ele, por exemplo, no meu canal secundário Peter aqui, pô, tem 7 milhões de views, 8 milhões de views, tá vindo pra caraca. Mas é aquelas coisas bem infantis. Ah, vou adivinhar que coisa você tá pensando. Isso funciona pra caraca, né? Isso é o que eu tô bombando no TikTok. Aliás, e acho incrível, cara, o poder das redes sociais. Incrível isso. É incrível o fato de eu estar falando com diferentes faixas etárias. Cara, ao ponto de você sair da tua porta e meu vizinho virar, porra, minhas filhas querem te conhecer. Falei, ah, que bom. Aí eu penso, pô, deve ser do Ened, né? Aí quando tu olha, pô, as filhas, pô, 8, 7, 6 anos. Conhece a dancinha. Aí, tiozão do TikTok. Não, não fala no tiozão, não, cara. O tiozão é você, cara. Mas, enfim, aí eles vão lá me conhecem o TikTok, cara. É surreal. Tipo, se me conhecem do Ened, Ened, o que que é isso, pô? Não sabe o que que é. Então, é um barato. Então, a gente vai falando com diferentes públicos. E o público infantil, ele é muito engajado, cara. Engajado pra caralho. Super engajado. Então, essas coisas que eu faço... É afastador, às vezes. Essas coisas que eu faço de desafio, pô, funciona pra caramba, né? E, assim, como eu falo pra vocês, eu sou um criador de conteúdo. Se eu tiver que me definir na minha vida, é... Eu sou um criador de conteúdo. Mas como assim, Peter? Dá um exemplo. Sei lá. Por exemplo, vou fazer um canal no YouTube sobre isso aqui. Meu canal vai ser sobre chapinhas de garrafa. Eu sei... Tem bastante coisa pra falar, né? Exato, cara. Muita gente vai achar que chapinhas azuis, chapinhas vermelhas, chapinha da garrafa fatal, chapinha da garrafa... Porra, você vai acabar ficando limitado. Uma hora vai acabar o assunto. Como é feito? Como é feito? Na história, quantas vezes a chapinha salvou a vida de alguém? Exato. O Zezinho que engoliu isso aqui, o que aconteceu com ele? O que acontece se você derreter isso aqui? O que acontece com o plástico quando vai pra natureza? O que acontece com uma tartaruga quando... Cara, tem tanta coisa que você pode fazer sobre esse conteúdo. Mas as pessoas, ó, se limitam. Elas vão pra internet, elas não sabem o que criar, não sabem o que fazer. Por isso eu falo, eu consigo pegar qualquer tipo de conteúdo e criar, cara. Aí a pessoa fala assim, ah, mas você vai criar porque que o Naruto tem cabelo amarelo. Não sei nem se eu fiz esse vídeo. Se eu não fiz, eu vou fazer. Porque funciona, cara. É bom o vídeo. Funciona, a galera procura. É por isso que o canal tá crescendo, não adianta a galera falar. Mas isso é óbvio. Mas, olha, vou ensinar pra todo mundo que tá me assistindo. O óbvio é sempre o mais assistido. Tá aí a dica. O Naruto, o cabelo amarelo dele reforça ainda mais que ele é um... Um outcast, na verdade, né? É, exato. É uma coisa aqui de diferencial. Dentro do contexto japonês, o loiro não é comum, né? É. É, é. O loiro é mais de poderoso, já percebeu? Super sardinha, esse tipo de coisa. É, é verdade, né? Eles têm a sua sujeição. Você pode perceber que shonen... O shonen tem muita coisa de evolução de poder. Sim. E sempre é o cabelo que dita as regras, já percebeu? É, não no Naruto. No Naruto, não. Como não? O cabelo do Naruto não mudou. Porra, mudou. Muda quando ele tá no modo seninho, também muda. Ah, tá. Bom, mas aí tu foi longe demais, aí essa parte eu não vi. É, mas sempre muda, cara. Não, o cabelo... Olha o Yoko Shodin é o máximo cabelo. Olha o Sukiro Mesh, cara. Quando, porra, pegou o filho do pai dele. É verdade, o cabelo tem que... O cabelo cresce, já que eu não fudeu. Olha o Itico do British, cara. Verdade. Com a cabeleira, porra. E o... Mas o Jojo não, porra. Jojo só viu o início. Erradamente. Todo mundo fala o que tem que ver. Mas o engraçado nisso, que a gente fala no cabelo... Aí veio o Saitama, né? O One Punch Man. Que é careca. Justamente com uma sátira. É verdade. É uma sátira pra mostrar aqui. Eu tenho poder, todo poder aqui. O último estágio do último cara que você gosta tem. E eu não tenho cabelo. Mas é exatamente isso. É o sem cabelo. É o sem cabelo. Aliás, o sem cabelo é o máximo poder. É, que ele perdeu o cabelo porque é o foda. É o Kuririn, porra. Poder pra caraca. Eu odeio pra caramba. É verdade. Pô, o One Punch Man e Goku, quem ganha? O One Punch Man. É que você tá pedindo pra eu ser cancelado, né? E agora dentro da minha bolha. Você foi preocupante pra caraca. Mas é o One Punch Man. Ó, pela lógica tem que ser o One Punch Man. Mas que lógica? Que lógica? A lógica do One Punch Man... É. Aí sim, aí ele ganha. Mas a lógica da gente analisar os personagens sem se basear só em citação... Porque se a gente se basear na citação de que ele é o cara que destrói tudo com um soco só... Pô, o cara destrói tudo com um soco só. Qualquer coisa. Mas é que ele é um personagem criado da sátira do Shonen. Ou seja, ele é o... Mas vamos deixar a sátira de lado. O Shonen aposentado. Vamos deixar a sátira de lado e vamos analisar por feitos. Do que a gente viu, por exemplo, em anime, tá? Cara, o Goku tem mais feito. O Goku tem feitos interplanetários. Galáticos, cara. Porra, sacou? É. De disputar soco com Bills e os socos estão abalando o universo. Porra. Porra, disputar com um cara que dá um soco. Dá um toquezinho numa mesa e destrói metade de um planeta. Eu nunca vi o Saitama fazer isso. Ah, Peter, mas ele faz. Eu também acho que faz. Mas... Ele faz o que o autor quiser que ele faça. Exatamente. É o que o Saitama falou. O personagem vai sempre ganhar aquele que o roteirista quiser. Ah. E é verdade, cara. Então quem ganha, na verdade, é o personagem que a galera mais gosta, no final das contas. E nisso o Goku ganha de fato... Nem sempre é o personagem que a galera mais gosta. Isso aconteceu uma vez num crossover em Marvel e DC. Vocês viram isso? Não, né? Mas e o Goku contra o Batman com preparação? Aí o Batman. Aí o Batman. Vocês concordam ou não? Eu concordo, né? Eu concordo. Tem que concordar. Porque a pessoa que fala isso é impossível, eu pergunto pra essa pessoa, que é a pessoa que não concorda. Eu quero que você bole de uma maneira de ganhar do Goku. Ela vai bolar. Se você consegue, porque o Batman não vai conseguir. Porra. A pessoa vai... Ah, eu vou dar uma rosquinha com veneno pro Goku. Ele vai comer. Beleza. Acabou de dar a ideia pro Batman. É o que o roteirista quiser. Mas o veneno vai matar o Goku? Vai, cara. O Goku quase morreu. O Goku morreu do coração, cara. De coração. Porra, ele vou... Tem uma realidade que ele só morreu do coração. Fudeu. Mas é no GT? Não, não. Não, no GT não. É no Z, pô. É no Z. Na saga dos androides. No clássico, ele apagou pra gás sonífero, cara, do pilaf, né? Pra tu ver. Bom, mas no clássico ele dava o Kamehameha e fazia um buraquinho na montanha. É tudo bem. Mas daí. Agora ele explode metade de um papo. É, mas ele cai. Ele cai. Porque eu não posso falar esse tipo de coisa. Ih, rapaz, a galera fica... Já tá assim agora. Zzzz, zzzz, zzzz. Meus haters são assim. Não sabem nada de Goku! Eles fazem vídeo-resposta do caramba, cara. Nossa, vídeo-resposta de teoria de Dragon Ball. Vamos analisar o que o Peito tá falando. Veja bem. Aqui ele disse que o Jiren, ele é careca. Vamos ver aqui. Vamos ver de perto. Olha alguns poros aí no cabelo. Os caras acham tudo, cara. Na verdade, ele raspa. Eles fazem isso, cara. Os caras acham tudo, cara. Aliás, já passei por muitos vídeos de resposta. É o que eu falei, cara. Quanto mais você tem alcance... Quem que foi o teu hater que te mais... O que você pode falar? Que hater que te mais deixa o puto na vida. Ah, não sei. Porque eu não decoro o nome de hater. De verdade. Você não quer dar moral pra ele agora. Não, não é isso. Não é isso, cara. E se fosse, isso tava certo também. Ah. Tudo bem. Sinceramente, também não daria visibilidade pra hater. Enfim. Eu acho bacana porque... Hater é assim, é tão bacana... Porque outro dia eu tava no Twitter. O cara virou pra mim e falou o seguinte. Você é um bosta. O teu conteúdo é um bosta. Eu falei... Eu virei pro cara e falei assim. Duvido, então, você ir nos meus últimos 20 vídeos dar de like. Aí, por um tempo, o cara voltou e falou assim. Acabei de dar 20 deslikes nos teus vídeos. E 20 views. E 20 views. 20 views ele não falou, mas ele me deu 20 deslikes. Falei, caraca, hein, cara. Tu é mal, hein, cara. Obrigado, cara. Porra, eu não falei obrigado. Mas deixa. Agora eu quero que tu volte e me dê 200 deslikes. Vai lá. Mas tem que ser nos últimos 200. Mas seis primeiros cinco minutos também. Pô, dá essa moral, né? E clica na wad ali. Clica lá pra pagar. Vai que ele consegue. Aí é. Vou dar deslikes em tudo. Então, tem gente que fala assim. A partir de agora, você ganhou um hater. Falei, que isso? Você não tem coragem. Aí o cara vai. Então, vamos ver. Aí ele volta no outro vídeo. Mais um bosta de um comentário seu. Porque você não sei o quê, cara. Os caras vão lá. Eles engajam pra caramba. Esse é bom demais. É. Porque o hater é o único que você pode ter garantido. Oxe. Você acha que eu tenho hater? Porra, tu é uma bolha inteira de hater, cara. Eu só tenho hater. Nunca tem ninguém falando bem de mim. É verdade, cara. E não tem jeito, cara. Você pode ser o cara em desconstrução. Você nunca vai ser perdoado por nada. Eu não sou o cara em desconstrução. Eu sou o cara em demolição, mano. Em demolição, exatamente. Cara de molino. Não adianta. Mas você pode ver que tem cara que tá em desconstrução maravilhosamente. E tá lá, né, cara. Consegue o perdão, né. Bacana demais esse perdão. O importante é você pagar o... É, entendi, entendi. Sabe aquele filme do Pleno dos Matados? É, achei... Atenção. Tem mais alguma coisa? Vamos lá. Porra, tá difícil. Fala esse tipo de coisa complicado. É, pra acabar arrumando merda aí. Tem dado. Me mostra os dados aí, cara. Sem dado, não confia, rapaz. Tem dado em casa. Pô, tá difícil. Nome de um programa nosso. Tem dado em casa. Será que é o nome de um programa nosso? É mesmo? Tem dado em casa? É, sobre jogo de tabuleiro. Ô, nós comprou um jogo de... De RPG de tabuleiro. Compramos? Compramos. Vocês gostam mesmo desse tipo de jogo? Ô, pra cara... Eu não manjo muito, não. Eu gosto de RPG também. Tá aí um nicho bom. RPG é coisa de nerd. Mas a galera gosta... É, RPG é coisa de nerd pra caralho. Muito. Tanto que o meu... Eu nunca joguei, cara. Nem aqueles livros, tipo Vampira Mask, D&D... Nem aqueles livros de aventura que você... Não, não. Já li. Livro de aventura, já. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, o livro de aventura eu tô falando aquele que... Não, já li o Senhor dos Anéis. Não, não, não. Tô falando aqueles assim. É hipótero também. Funciona? Não, tem uns livros... É aquele assim, ó. Se você... Não é RPG não? É o livro que eu tentei. Se você quiser ir pra esquerda, vai pro número 700. Não, nunca... Eu já tive esse livro, já li. Não, não li, não li. Já tive esse vídeo. É do Livingstone, eu acho. Era um fininho que eu tinha. Mas era um barato, vai pra página tal. É. Mas eu era rebelde, eu não queria ali. Falei, você não me manda, eu vou continuar nessa página mesmo. Ah, mas aí tu lê uns bagulhos totalmente desconectos. Totalmente desconectos, cara. Porra, tá aí, eu acho que eu vou comprar um livrinho desse aí pra eu brincar, porque é maneiro. Cara, vocês estão com um canal de fazer isso? É isso. Cara, vocês podem escrever um livro desse, cara. É verdade. Me chama, me chama pra gente escrever nós três, vamos. Vocês podem, porra, escreve aí, escreve aí. Ah, Monark, você com esse charutão aí, cara, vai ter ideias mirabolantes, cara, filosofando. Não gosto de escrever, cara. O Monark não sabe nem ninguém, cara. Você não precisa, só dá ideia. Ah, porra, a gente senta aqui e conversa com vocês pra caralho. Porra, é ótimo. Porra, vamos fazer um livro então? Vamos, amigo. Vamos. Fechou. Vamos mesmo. Vamos. Mas vamos daquele jeito ou vamos mesmo? Daquele jeito. Não, mentira, mentira. Vamos mesmo, vamos mesmo. Porra, eu faço amarradão. Mas histórico, tipo, eu falei uma história e eu, porra, eu sei maneiro pra caralho a história do Peito e do Monark. Monark e não do Igor. Monark só dá ideia. Com algumas ideias do Monark a gente bota assim. É, eu quero ter um cara fumando um cachimbo tipo do Andorff. No final, no final não tem aquele cara sempre com aquela cara de intelectual no final? Sim. A gente bota o Monark. É. É. Com os olhos pra fora. Nossa, que coisa horrível. Caraca, tu consegue fazer isso com os olhos pra fora? Não dá não, cara. Não, com os olhos pra fora não. Ele consegue olhar pros dois lados ao mesmo tempo. Olha lá. Ai, que horrível, cara. Putz, tá bom, tá bom. É meio... Se bater vento vai ficar pra sempre. É, é mó caô, mano. As mães põem medo com a gente nessa porra, hein? A mentirinha também, né? Na unha. Não se lembra aquela mantinha branca? Era uma mentira. Ah, pode crer. Essa mentira ela não me contou. Mas eu entendi a lógica. Você bate a unha às vezes com os negócios, né? Sei lá. Cara, olha só. Deixa eu aproveitar. Às vezes não fica? Como fazia? 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 Tchau, tchau.